Olá, tudo bem? Eu sou o Eder do SST Online, falando novamente aqui sobre gestão de saúde e segurança do trabalho para o E-Social. E desde que o E-Social entrou em vigor alguns dias atrás, eu tenho percebido bastante gente com dúvida sobre quando devem ser prestadas as informações de saúde e segurança do trabalho para o E-Social. Por isso eu resolvi gravar esse vídeo mostrando quando as informações de saúde e segurança do trabalho devem ser enviadas aos órgãos do governo através do E-Social. Primeiramente, é importante destacar que o grupo de eventos de SST será exigido somente a partir de janeiro de 2019 para todas as empresas e a partir de julho de 2019 para os órgãos públicos. E segundo o manual do E-Social, fazem parte do grupo de informações de SST os seguintes eventos O evento S1060, o evento S2210, o evento S2220, o evento S2240 e o evento S2241. E como os eventos de tabela são exigidos logo no início do E-Social, muitas pessoas têm perguntado se o evento de tabela S1060 deve ser enviado agora na primeira fase. Só que como já foi mencionado, o evento de tabela de ambiente de trabalho faz parte do grupo de SST e deve ser enviado somente a partir de janeiro de 2019. E conforme divulgado pelo Comitê Gestor do E-Social, o projeto será implantado em cinco fases, conforme este cronograma. Mas vale ressaltar que existem informações relacionadas à área de saúde e segurança do trabalho presentes em outros eventos no E-Social. Uma dessas obrigações de SST, que será exigida já em março de 2018, é a prestação de informações sobre os treinamentos obrigatórios exigidos pelas normas regulamentadoras do MTE. Deve ser informado ao E-Social, através do evento S2200, o nome e a descrição do treinamento, bem como quem realizou e quando o treinamento foi realizado. E vale ressaltar que os treinamentos realizados antes da entrada em vigor do E-Social e que ainda estejam dentro da validade, também devem ser enviados. E as grandes empresas devem enviar essa informação a partir de março de 2018 e as demais empresas somente em setembro. Outra informação exigida em março são os dados dos exames toxicológicos exigidos dos motoristas profissionais. Essas informações também devem ser enviadas através do Cadastro Inicial do Trabalhador. E uma terceira informação que também será exigida antes dos eventos de SST e tem relação direta com a área de saúde e segurança do trabalho é a prestação de informações sobre os afastamentos temporários. Toda vez que o empregado se afastar de suas atividades laborais, em decorrência dos motivos constantes na tabela 18, e esta é a tabela presente no Manual do E-Social, onde consta os tipos de afastamento e a obrigatoriedade de se prestar essa informação. À esquerda a gente tem o código e a descrição do afastamento e à direita é indicado a obrigatoriedade ou não de se prestar essa informação. Você encontra essa tabela na página 139 do Manual do E-Social e tem um link logo abaixo dessa aula para você acessar e baixar o Manual do E-Social na versão 2.4. Essa informação deve ser enviada ao E-Social através do evento S2230. E neste caso, deve ser observado o tempo de afastamento e os prazos de envio ao E-Social. A obrigatoriedade do envio do evento afastamento temporário começa em março para as grandes empresas e a partir de setembro para os demais empregadores. E para os órgãos públicos, somente a partir de março de 2019. E além das informações de SST já mencionadas, todos os empregadores, independente da classificação tributária, devem preencher as informações do CNAE preponderante, Alíquota de RioHat e FAP. O CNAE preponderante é definido mensalmente por estabelecimento e, em regra geral, será o CNAE com maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos naquele mês. E depois de definida a atividade econômica preponderante, deve-se consultar o anexo 5 do Decreto 3048 de 99 para descobrir o valor da Alíquota de RioHat. Este é o anexo 5 do Decreto 3048 de 99, onde a gente encontra uma lista de CNAEs e descrição da atividade econômica e a respectiva Alíquota de RioHat. E você deve consultar essa lista logo após definir o CNAE preponderante. E esta alíquota encontrada deve ser multiplicada pelo FAP, o fator acidental de prevenção. O FAP é um multiplicador que varia de 0,5 a 2 e deve ser multiplicado pela Alíquota de RioHat. Ou seja, essa alíquota pode ser reduzida pela metade ou aumentada em até 100% quando multiplicada pelo FAP. E vale ressaltar que o valor do FAP é influenciado principalmente pela quantidade de benefícios concedidos. Benefícios como auxílio-doença, auxílio-invalidez, pensão por morte e também pelo número de CATE emitidas. Sendo assim, o valor do FAP está diretamente ligado à qualidade da gestão de SST de uma empresa. Quanto menos acidentes e doenças, menor será o valor do FAP. Em consequência, menor será o valor da contribuição previdenciária que as empresas terão que pagar. E essas informações devem ser prestadas logo no início do E-Social, na hora de cadastrar os estabelecimentos do empregador. Pois são informações necessárias para o cálculo de contribuições, quando devidas, e também para o cadastro dos órgãos de fiscalização. E vale destacar que até mesmo as empresas optantes pelo Simples Nacional com contribuição substituída também devem prestar essas informações. Já as informações sobre as condições ambientais de trabalho, que criam condições de insalubridade ou periculosidade, bem como a sujeição aos fatores de risco que ensejam a concessão de aposentadoria especial, precisam ser informadas só em janeiro de 2019. No entanto, as rúbricas de adicional de insalubridade e periculosidade devem ser informadas logo no início do E-Social, junto com os eventos de tabela e, posteriormente, no envio da folha de pagamentos. E o grau de exposição a agentes nocivos para fins de concessão de aposentadoria especial também deve ser informado na folha de pagamento, de acordo com a seguinte tabela. As informações da folha de pagamento devem ser enviadas a partir de maio de 2018 para as grandes empresas e novembro de 2018 para os demais empregadores. Para os entes públicos, a folha de pagamento será exigida a partir de maio de 2019. E, por fim, além dessas informações mencionadas, outro tema que também está relacionado com a saúde e segurança do trabalho é a cota obrigatória de cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência. De acordo com a Lei nº 8.213, de 1991, a empresa com mais de 100 empregados está obrigada a preencher de 2% a 5% de seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiências. E essas foram as informações relacionadas à área de saúde e segurança do trabalho que devem ser enviadas ao E-Social. E se você tem alguma dúvida sobre SST no E-Social e se quiser sugerir a pauta do nosso próximo vídeo, basta escrever aqui nos comentários o tema que você gostaria que seja abordado em nosso próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, clicar aqui e dar um joinha, deixar o seu comentário mais abaixo. E se você gostou desse vídeo, não fique sorombático, assim, macambuse. Faça o furdunço, estimule o agito, que eu vou tentar produzir mais vídeos para o nosso canal. E se você quiser saber mais sobre saúde e segurança do trabalho no E-Social e talvez se tornar um especialista em SST no E-Social, confirme o meu treinamento, que deve estar logo aqui abaixo. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e te vejo no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho